Ele escreve nessa carta, aos Colossensos, sobre a questão da oração. A oração era algo que fazia parte da vida de Paulo, um apóstolo que é um dos pilares da fé cristã, um dos que mais escreveu ensinos a toda a teologia, já é chamada teologia paulina, leva o nome, leva o selo lá de Paulo e nós vemos aí todas as cartas de uma profundidade, de uma clareza espiritual ali, um ensino para nós, nós estamos sempre ali bebendo dessas águas. E Paulo fala aí sobre a questão da oração, por essa razão, Colossenses 1,9, por essa razão nós também, desde o dia que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Então Paulo fala sobre a oração, algo contínuo, algo que fazia parte do dia a dia, algo que não era feito de forma esporádica, de vez em quando, mas sim algo que estava entranhado, fazia parte da sua vida e algo essencial para que as coisas acontecessem. Então se nós queremos ver alguma coisa acontecendo, nós precisamos orar. E a oração não é algo que alguém precisa pedir que eu faça, ou então alguma coisa que eu tenho que fazer porque está naquela hora, então eu tenho que orar. Não, é algo que eu preciso fazer, mas é porque eu quero fazer, eu tenho vontade de fazer, algo que me dá prazer, algo que me satisfaz. Como nós comemos, por exemplo, tem pessoas que são obrigadas a comer. Há algumas pessoas assim, que tem problemas e que ela é quase que obrigada a se deixar, ela não vai comer. Mas a maioria de nós, uma pessoa normal, ela come e tem prazer em comer. É um momento de... A pessoa fala assim, puxa, quando acaba de comer, ah, que coisa gostosa, olha, foi muito bom. Não é isso? É algo que dá prazer. É saciar algo que está ali dentro de você, mas que é prazeroso, não é só uma obrigação. E aí Paulo fala, não serve de orar por vós e de pedir. Pedir o quê? Então a oração tem a ver com algo que eu vou pedir. Preciso pedir para que isso aconteça. Então orar é pedir. Pedir mesmo, falar, Senhor, que isso aconteça. Então Deus nos deu esse privilégio. Os anjos não têm esse privilégio, mas nós temos. Nós pedimos. Jesus falou muito sobre isso. Aquele que pede, recebe. É um modelo que Jesus nos ensinou. E de pedir, pedir o quê? Nós podemos pedir muitas coisas, né? É uma lista aí muito grande. E aí nós percebemos que esse pedir de Paulo é focado em quê? Ele diz assim, que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Eu não cesso de orar pra que vocês conheçam. Mas não só conheçam, mas que vocês sejam cheios. Cheios. Porque há muita coisa pra se conhecer da vontade de Deus. Mas que vocês estejam cheios. Porque tem pessoas que conhecem um pouco da vontade de Deus. Mas olha que vocês sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus. Que vocês saibam. E saibam muito aquilo que Deus quer pra você. Amém. Aquilo que Deus, sabe, tem pra dar pra você. Conhecimento da vontade de Deus. Qual o propósito de Deus pra sua vida. Por que que você está aqui. Por que que Deus criou você. E também em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Eu preciso conhecer. Eu preciso entender. Muitas vezes nós oramos pelas pessoas. Intercedemos pelas pessoas. E nós somos levados sempre pro lado do material. Não é isso? Senhor, abençoa lá a minha mãe. Livra ela daquela enfermidade. O meu pai que está com aquele problema na perna. Não é isso? Abençoa lá o meu chefe. Aquele perturbado. Aquele filho do cão. Que fica lá me lendo. Senhor, repreende aquele demônio na vida. Aquela pessoa lá. Não é isso? Aquele meu vizinho que fica fazendo isso e aquilo outro. Então, nós estamos constantemente envolvidos numa... Ou até pro político, né? O governador, o prefeito. Senhor, abençoa lá pra que ele possa fazer isso e fazer aquilo outro. Mas raramente nós lembramos disso. Disso que Paulo está falando. Será que nós podemos orar pra que... A graça fosta, né? A presidente da Pinto Braz seja cheia do conhecimento da vontade de Deus? Será que nós podemos olhar, orar, pra que o nosso esposo aí, a esposa, seja inteligente espiritual? Tem inteligência espiritual. Comece a pensar. Inteligência é o quê, irmãos? É começar a pensar. Peraí. Será que Deus pode fazer isso? Como é que Deus age? Será que se eu orar, Deus vai fazer alguma coisa? Começar a ter curiosidade. Começar a ler a Bíblia e entender o que está escrito na Palavra de Deus. Isso é inteligência espiritual. Nem todo mundo tem isso. E Paulo está ensinando o quê? Orem. Aprendam. O Paulo está passando um modelo. Orem. Eu estou constantemente... Eu não cesso de orar pra que vocês tenham inteligência espiritual. Pra que vocês tenham sabedoria. Pra que vocês aprendam. Conheçam. Pra que vocês saibam qual é a vontade de Deus. Eu não cesso de orar por... E aí nós temos que fazer isso, irmãos. Amém? Amém, Senhor. Porque quando a pessoa começa a entender o projeto de Deus, é onde tudo começa, irmãos. Amém? A pessoa começa a perceber que existe um Deus. Que existe a Palavra de Deus. Que ela precisa também orar. Senhor, eu oro para que Tu dê, Senhor. Para que Tu dê este conhecimento. Mas não dá pouco não, Senhor. Encha do conhecimento da Tua vontade. Aquela pessoa. Senhor, que ela possa ser cheia de sabedoria e inteligência espiritual. Da inteligência espiritual. Amém? Então nós temos aqui um modelo de oração. Fantástico. Amém? Eu vou começar a orar por aquela pessoa. Para que Deus dê a ela inteligência espiritual. E você vai ver que aquela pessoa... Ih, funciona aquela pessoa. Será que um político pode receber isso? Um político. Mas ele é ímpio. Ele é uma pessoa. Pode, irmão. Pode. Nós podemos orar. Diz que tudo que nós pedimos, crendo, nós receberemos. Senhor, dá inteligência espiritual para o governador. Para o presidente. Amém. Dá, Senhor. Encha ela do conhecimento da Tua vontade. Que ela comece a entender. Comece a trabalhar na mente dela, no coração. Porque isso aqui, irmãos, é na mente. Sabedoria e inteligência na mente, na alma. A gente pensa que Deus não pode, não. Deus só age na enfermidade, no corpo. Não. Aqui é na alma. Cheios do conhecimento da Tua vontade. Sabedoria e inteligência espiritual é um lugar que nós, até então... Peraí, eu nunca entrei nesse lugar aí, não. Nunca orei para esse negócio, não. Para Deus ir lá na alma e colocar a inteligência espiritual. Deus pode fazer isso? Pode. Paulo, está aqui. Eu não canso, não paro. Estou sempre orando para que vocês sejam cheios. Ou seja, não é só para mostrar uma coisinha, não. Não é para ser cheio de conhecimento da vontade de Deus, para que vocês tenham esse entendimento. Porque é onde tudo começa, irmão. E quando a pessoa não entender, ela não vai adiante. Ela não quer nem saber de igreja, de Jesus, igreja. Como é que é? Bíblia? Não. Isso aí é totalmente desconectado, não é isso? Por quê? Está faltando o quê? Conhecimento. Está faltando sabedoria e inteligência espiritual. Algo que nós não sabemos de onde vem, como começa. Mas Paulo diz aqui, eu não cesso de orar e de pedir que vocês sejam cheios do conhecimento, da vontade de Deus e que vocês tenham sabedoria e inteligência espiritual. Senhor, comece a trabalhar lá na vida. Senhor, do meu esposo, da minha esposa. Senhor, visita lá, Senhor, o coração daquela pessoa lá do meu vizinho. Comece a dar a ele inteligência espiritual, sabedoria, que ele seja cheio do conhecimento da tua vontade. Amém? E aí nós vamos começar a fazer isso. Comece a orar sobre essa palavra. Você vai começar a pedir, Senhor, dá, dá conhecimento da tua vontade, dá sabedoria e inteligência espiritual para essa pessoa. E Deus vai começar a fazer algo tremendo. Aí o verso 10 diz assim, qual o propósito disso? Qual o propósito principal disso? Qual o resultado? O para que é um fim, né? É a conclusão. A pessoa tem inteligência espiritual, ela conhece a vontade de Deus, mas para quê? Aí o verso 10 diz, para que possais andar dignamente diante do Senhor. Para que aquela pessoa seja digna, digna do Senhor. Andar dignamente significa o quê? Que aquela pessoa, ela vai começar a andar e Deus vai olhar para aquela pessoa. Porque Deus procura, irmão, as pessoas que são dignas na terra. Mas nem todos são. Quem são dignos? Quem são aqueles que Deus vai olhar e vai falar assim, opa, esse aqui eu vou dar atenção. Aqueles que têm o conhecimento da vontade de Deus. Aqueles que têm inteligência espiritual. Aqueles que olham para a palavra de Deus, leem a palavra de Deus, dão atenção, compreendem. Porque não estão na ignorância. A mente está aberta, o coração está aberto, ele está disponível, ele está entendendo as coisas de Deus. Esses são dignos. Esses estão andando de forma digna. Esses são dignos. Agradando-lhe em tudo. Aí eu começo a agradar a Deus. Porque eu conheço a vontade de Deus. Eu sei qual o propósito de Deus na minha vida. Eu estou começando a entender as coisas de Deus. É o primeiro passo. Eu começo a andar digno. Eu sou digno diante do Senhor. Deus começa a olhar para mim. E aí então eu começo a querer fazer essa vontade. Porque não basta só conhecer, né? Não adianta eu ser cheio do conhecimento da vontade de Deus e não fazer. Eu conheço, mas não faço. É uma distância muito grande, né? Disso. E aí então eu começo a fazer aquilo que agrada o Senhor. Eu começo a frutificar em toda boa obra. Começo a vir frutos. Começo a acontecer coisas na minha vida. Começo a ter uma mudança na minha vida, nas minhas atitudes. E eu começo a crescer no conhecimento de Deus. Eu crescimento no conhecimento. Eu conheço e depois começo a crescer. Quando é que eu cresço no conhecimento? Quando eu tenho fruto. Eu não consigo crescer no conhecimento sem fruto. Se não acontecer nada na minha vida, se eu não experimentar mudança na minha vida. Meu irmão, não adianta. Eu não vou crescer, eu vou ficar parado. Eu preciso ter os frutos. Precisa acontecer coisas na minha vida. E é uma coisa muito interessante, irmãos. A gente lendo lá em Gênesis. Coloca lá em Gênesis, no capítulo 1. Versículo 26. Algo que o homem perdeu, que foi um propósito de Deus para o homem. Quando Deus cria o homem, nós vemos em Gênesis 1.26, diz assim. Disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Foi aí Deus, né? A construção do homem. Deus colocando a sua imagem, a sua semelhança naquele homem. E a primeira coisa que Deus fala a respeito do homem é o quê? Domine. É o primeiro verbo que é colocado sobre o homem. Deus fala assim. Esse é minha imagem. É a minha semelhança. Eu coloco nele a minha imagem, a minha semelhança. Assim, o primeiro verbo que é colocado sobre o homem, a primeira marca do que o homem é, o primeiro propósito, a primeira vontade de Deus para o homem. Não é conhecer a vontade de Deus? Não é o que nós precisamos conhecer? Eu preciso conhecer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A primeira, a mais importante que nós vemos aqui em Gênesis 1, 26 é o quê? Dominar. A primeira. Eu vou dominar. Dominar o quê? Sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre a terra, sobre o réptico que se move. Ou seja, Deus deu ao homem o domínio. O domínio é onde? Na terra. E aí nós vemos na história desse texto adiante que o homem vai e peca. Ou seja, ele entra por um caminho, que é o caminho da desobediência. E aí nós vemos a figura da serpente que vai seduzir o homem. Muitas vezes a gente pensa que o propósito maior de Satanás foi levar o homem ao pecado, para que o homem pecasse. Eu ouvi já uma outra teoria que diz o seguinte, o maior propósito de Satanás não foi levar o homem a pecado. Esse não foi o maior propósito de Satanás. E eu achei interessante essa tese que diz o seguinte, o maior propósito de Satanás foi tomar das mãos do homem o domínio. Isso que Deus deu ao homem. Porque o que o Satanás quer? Satanás quer subverter o plano de Deus, o propósito de Deus. E qual era o propósito de Deus para o homem? Dominar a terra. E nós vemos que a partir dessa queda, quem passa a dominar a terra? Hein? Quem domina na terra? O próprio Senhor Jesus, se nós formos ler, Jesus fala, o príncipe deste mundo. Já este é maligno. Quem governa este mundo? Eu não sou deste mundo. E aí então há uma separação, ou seja, o mundo deixa de ser do governo humano. O homem perde o domínio da terra. O homem perde a posição de dominar. Então uma das principais obras de Satanás para tirar das mãos do homem foi o quê? O domínio. Ele deixa de dominar. E aí nós vemos que Jesus é enviado, né? Para resumir aqui por cada hora, Jesus é enviado e ele se faz o quê? Carne. Homem. Homem. Para quê? Qual o propósito de Jesus de vir como homem, irmãos? É tomar de volta aquilo que foi tirado do homem, que o homem perdeu. E aí então Jesus fala assim, eu tenho agora as chaves da morte, as chaves do inferno, né? Ele passa a dominar e ele nos chama, nos convida, amém? Ele nos convida a fazer parte o quê? Desse domínio, esse novo domínio a partir dele. Ele passa a ser a fonte. Ele passa a ser o caminho, a verdade e a vida. Restaurando, trazendo de volta o domínio para podermos viver como Deus quer. Deus me chamou. Uma primeira vontade aí, grande vontade de Deus para nós. Nós vamos falar de vontade. Eu saber que Deus me deu domínio. Eu fui chamado, foi criado por Deus para dominar. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Então quando você fizer essa sua lista, quando você for orar, você vai pensar de uma forma diferente, né? Ah, aleluia. Porque essa é a autoridade. A autoridade, o governo que Deus nos deu, é o governo, a autoridade de dominar. Quando Jesus fala assim, vocês vão orar e a fé de vocês pode ser pequenininha. Olha, muito pequenininha, mas vão acontecer coisas grandes. Por que isso? Por que Deus está liberando algo tão poderoso para nós? Porque esse é o propósito de Deus, amém? Fazer coisas grandes, realizar coisas grandes através de nós por intermédio de Jesus Cristo. Senhor, te agradecemos pela tua palavra. Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a viver, a compreender, ó Deus, o caminho da oração. O caminho, ó Deus, da busca da tua presença. Que possamos, Senhor, pedir, pedir, ó Deus, essa inteligência, essa sabedoria, esse conhecimento da tua vontade para nós, ó Deus, e para outras pessoas. E que esse conhecimento se espalhe, ó Deus, e contagie muitas pessoas para viverem, ó Deus, não mais subjugadas, não mais oprimidas, não mais dominadas, mas que sejam dominadores nesta terra, que sejam possuidores, ó Deus, e tomem posse. E conquistem aquilo tudo que tu conquistou lá naquela cruz. Derramando teu sangue por nós e tomando de volta tudo aquilo que é nosso, Senhor, por direito. Porque nós somos teus filhos e fomos comprados pelo teu sangue. Em nome de Jesus, amém. Vamos encerrar dando o brado a vitória? Graças a Deus que nos dá a vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus, amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agir no Deus, quem impedirá? Tá encerrado, Deus abençoe os irmãos. Amém.